Rapaziada do céu, até puxei um zoom aqui pra vocês. Tá vendo quem é aquele cara ali, malhando forte? Atrás dos vidros, ele mesmo. Vinão. Uh, gostosão. Diz ele, né, rapaziada, porque é um frango. Ele tá ali faz muito tempo e só eu que percebi isso, tá ligado? O pessoal tá todo distraído ali, ó. Onde o Claudinho tá com a Alice lá, só que eles nem perceberam, mano. O Vinão tá três horas aqui, ó. Não para de fazer exercício, mano. E deve ser por causa da Isa, mano. Mano, desde que ele começou a conversar com a Isa do canal Novo Rosa, mudaram as coisas. Ele é outro Vinão, ele tá focado na academia. Ele toma whey, creatina, vitamina A, B, C e D. Nossa, os caras tá aqui também, ó. Chega aí. O bagulho tá ficando doido ali em cima, mano. Você não viu? Só eu percebi, né? O quê? O quê, rapaziada? Faz quanto tempo que o Vinão tá malhando. Ele tá lá até agora, mano. Lembra o que eu te falei no café da manhã? Não, porque ele fica malhando. Não tô entendendo. Não fica malhando aquele magrelo. Mano, é o seguinte. Ele nem mara, tio. Qual que é a brisa? Não, a brisa, eu vou explicar agora. É que o Vinão, depois que conheceu a Isa do canal Novo Rosa, ele só põe essa academia, mano. Ele tá tentando ficar bombadão pra ela, é isso? E tá tendo resultado, Felipinho? Você já anotou? Não, lógico. Ele tá igual. Vamos dar umas piadas, eu acho que ele tá aprontando alguma. Depois a gente terminou de jogar. Vamos chamar os dois ali também. Vem aqui. Corre aqui. Vem, vem, vem. Rápido, rápido. Bagulho sério, mano. O que foi? O Vinão não sai da academia, mano. O que tá acontecendo com ele? Olha ele. Cadê ele ali? Tô vendo as perninhas ali. Eu nunca vi ninguém na academia. Nunca foi usado nessa academia dessa casa. Vamos dar uma espiada, mano. Ah, eu vou mandar. Porque eu acho que ele tá no fone com a Isa. Mentira. Ou ele tá escutando música, eu não sei. Mas parece que eu vi ele conversando com alguém. Ele tá com fone? Aham. Só que, Zé, ele tá começando, mano, a ficar apaixonado de verdade. Eu nunca vi isso. Que cachorro, sem vergonha. Olha ele. Vamos acertar a bola na cabeça dele. Não, não, não. Ele não pode saber. Missão é impossível, rapaziada. Missão é impossível. Ah, não precisa ir tão linda assim. Vamos tentar se aproximar. Vai, corre todo mundo pra escada. Vai, 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 vai. Abaixado, agachado. Vou gravar pra você. Vem. Magrão safado. Se esconde. Não tá vendo não. Olha lá. Olha lá. Shhh. Então, daqui a pouco, para fazer. Shhh. Tá lá, papai. Tá. Escutou? Ele tá mandando um áudio pra ela. E convidando ela pra uma caud vídeo. Vai ter uma conversa de vídeo. Vamos espionar, mano. Escuta mais. Ah, eu não tô nem espiando. Nossa. Tira aqui, ó. Tá tirando a cabeça. Olha. Meu Deus, mano. Tá crescendo. Ficou agressivo. Agressivo. Mano, ele tá tão focado, né? Ele nem percebeu que a gente tava aqui. Não. Ele tá muito bem, vai ficar forte. Porque ele é um frango. Não tem que ser mais bonito. Ele pese pena, né, gente? E eu sou pesado. E eu sou pesado, não pesado. Eu sou panelada. Inteira. O Eron tá sentindo alguma coisa também do vídeo. Olha, ele tá só observando. Ele tá falando aqui. O que você ainda tá fazendo? Nossa, mano. Tudo é por causa dela, mano. Vem, vem. Nossa, mano. Eu tô vendo um resultado nas costas dele. Olha a joelhada desse moleque. Malhada. Nossa. Meu Deus, moleque. Nossa, voadora carpada. Nossa, minha. Nossa. Nossa senhora. Ai, tá pegado, tá pegado. Olha só. Tem que aprender da cabeçada, mano. Vou. Ensinei pra ele. Me dá uma cabeçada, por favor. Dá uma cabeçada, vai. Deu. Ah, eu quis vir nessa cabeçada. Desenou? Viu? Eu terminei meu treino aqui. Vou dar um burro na piscina, talvez. Pegar um bronze. Daí eu já te ligo, tá? Beijo. Eita. Suave? Entrei o tempo. Cansou de malhar já, mano? Nossa, fiquei três horas hoje na academia. Agora eu tô pegando solzinho, né? Pega pro pai aqui então pra mostrar como que eu dormi. beijo. Nossa, é um jogador caro. Esquece, pode virar. Nossa. Meu Deus. É tipo, sabe aquele? Vem, soma. Ronaldinho Gaúcho. Desculpa. Baseado, a gente estatua ouviu não falar que vai ligar pro carro agora. Só que ele tá indo pro quarto. Ah, ele tá subindo o cara. Acho que ele vai pro quarto dele. Tá, tô chegando aqui no meu quarto. Daí eu já... Já te ligo. Ah, safado. Sem vergonha, cachorro. Nossa, ele tá fodido depois. Mas a gente vai gravar isso aí. Na minha banheira de ouro maciço. Tá ligado, tá ligado. Ó a cara da bici de... Tá com raiva da menina. Tá com raiva da menina, é o tempo que eu tenho. Como você tá? Tá bem. Então, tá fazendo o que? Nada. Entendi. Tava treinando. Três horas treinando. Dormindo. Os filãozinhos, os filãozinhos também. Só falta ele querer mostrar as pernas, né? Se querer mostrar as pernas. Como tá a gravação aí? Foi um chequeiro. Foi um chequeiro. Chequeiro foi lá. Ah, aqui também. Se for nem que não para. Verdade. Tem que vir, meu. Daí a gente gravar um dia, de aproveitar. Como é que é o que? A gente vai dar uma psiqueminha. Minha farinha. Verdade. Não, tá louco. A brilhada, ele foi. Estou aqui na banheira. Aqui, olha. Aqui eu peguei o presidencial agora, né, Brunão? Deu pra mim. Ó, estou na banheira. Daqui a pouco eu vou ligar aqui, né? Que chique ele. É, chique nada. É tudo feito na banheira. Ó, cabe dois aqui, ó. Você fica ali, eu fico aqui. Olha o banheira. Tá louco, hein? Olha o seu grafito. Três. Três? Nossa. Ó, lembra da surpresa que eu ia te falar? Ó, o que eu vou mostrar, tá? Peraí, peraí. Ele vai mostrar alguma coisa pra lá. Calma aí. Calma aí. Que isso. Ó, tava malhando três horas. Vai tá inchado. Ó. Fala baixo. Ó o tanquinho, papai. Oi. Meu Deus. Palha. Nossa senhora. O que é que eu tô fazendo isso? Olha, tá inchado também. Tá falando com quem é ele? Tchau. Ela se ligou por causa de você. Pai, tá inchado. Tá inchadão, hein? Tá inchadão. Três horinhas na academia. Três horinhas na academia praizinha. Vem aqui pegar suíte pra se pagar de gostosão. Suíte presidencial é do Vinão, velho. Beleza, vamos pra piscina? Joga, joga, joga. Ó, vou colocar aqui agora... A cama do Brunão. Nesse dado aqui... Que o Vinão está sentindo no momento. Vini, izinha. Ô, apaixonado e não foi roubado, viu? Que sorte. Ó, de novo, só pra garantir. Suíte 14. Só pra garantir. Banheira de... Tinha comendo. Só pra garantir. Uma vó agora vai, não, apaixonado. Aêêêêêêêêêêêêêêêê. Deixa muito like, que pelo jeito a Isa vai vir aqui. E vai conhecer o vídeo. Vai conhecer a suíte presidencial. O grande encontro vai acontecer, hein, Vinão? Vai mesmo. Nossa, essa caminha aqui é boa, hein? Vinão, tá com uns vinho a mais ou não tá? Eu tô, cara. Eu tava malhando, né, pra isso. Mas não mudou nada, né? Nossa, você peidou, mano. Você peidou, Zé? Não. Nossa, você peidou, Zé. É que eu... É que eu... É que eu tô... Eu tô inchado, gente. É engraçado. Rapaziada, acompanha os próximos vídeos. É, eu tô conversando já. Depois do vídeo anterior, né? Comecei a conversar com a... Ah, é? Com a mãe da Isa do canal Novo Rosa. E vai vir todo mundo. Vem o canal deles inteiro. Nós vai gravar tudo junto, assim, em três dias. E vai ser da hora. Então acompanha, rapaziada. No Instagram é Bruno Bert. Você fica botando a massa aqui. Vinha na tela. E o seu? Lucas Bert. E o seu? O que o Felipe Leozaro4 está fazendo? Peguei no Lismarinho quando você está no final. O que eu estou assistindo? Seu Instagram. Eu estou cansado. Seu Instagram. Felipe Leozaro4 se pro mais. O Luiz mantou a Nelly. Tá aí postando pra vocês. Deixa o like. Tamo junto. Vida boa. É nóis.